Música Queridos filhos e filhas, que a paz de Jesus esteja com você. Onde quer que você se encontre, esteja segunda-feira. É dia de dizer obrigado, Senhor, pela semana que começa. Nós estamos no sexto dia da novena de Santa Terezinha do Menino Jesus, mês das missões. Quero agradecer a todos que estiveram no Evangelizar, no oitavo Evangelizar. Os que estiveram ontem no lançamento do trabalho de evangelização. Mas agora vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela semana que começa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder continuar a escrever a minha vida. Manda teu Espírito, Senhor. Para que as próximas linhas, parágrafos e páginas sejam escritas segundo o teu pensar, o teu querer. Sob impulso do teu Espírito. Iluminai-me, Senhor. Clareai-me o pensamento. Dissipai os maus sentimentos. Fazei aflorar o que é de Deus. Santa Terezinha disse uma vez. Minhas penas e alegrias. Meus pequenos sacrifícios. Eis aí minhas flores. Dizendo a Jesus. Ela tinha uma delicadeza de tirar as pétalas. Desfolhar uma rosa num crucifixo. Mas ela interpretou minhas pequenas dores. Meus sacrifícios. São como pétalas ao Senhor. Vivamos cada dia nesse Espírito. Pequenas ações. Pequenos sacrifícios. Pequenas mortificações. Pequenos gestos de caridade. São como rosas. Pétalas de rosas. Dadas ao Senhor Jesus. Queridos filhos e filhas. A auxiliadora Prado diz assim. Padre Reginaldo. Na verdade. Quem assiste diária e religiosamente. Seu programa é minha mãe. Eu sou evangélica. Sempre estou perto. Vejo partes do seu programa. Sinais do Sagrado. E suas palavras me faz refletir bastante. E me aproximar de Deus. Obrigada. A auxiliadora Prado. Vamos ao quadro Evangelizou. É segunda-feira. Mais de 8 mil pessoas participaram da 12ª edição do Convocação. No sábado dia 15 de agosto em Osasco, São Paulo. Dom João Bosco presidiu a Santa Missa que foi animada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Finalizando o primeiro dia do evento, Padre Manzotti fez o show de evangelização O Amor Restaura. Foram arrecadados mais de uma tonelada e meia de alimentos que serão distribuídos pelos projetos sociais da Diocese. E vamos ao aconselhamento que veio pelo site Padre Reginaldo Manzotti.org.br. É uma filha de Deus de Bom Despacho, Minas Gerais. Padre, meu marido é muito ciumento. Até com os homens da família. Não estou suportando isso. Já provei para ele que não tenho capacidade de fazer nada. Mas mesmo assim ele implica com tudo. Todos os meus amigos se afastaram de mim. Eu gosto muito dele, mas está difícil. Em cinco meses de matrimônio, eu já estou pensando em separação. Sei que o senhor vai me perguntar se antes do casamento ele era assim. Eu respondo, ele tinha ciúmes. Mas não era tanto. Eu não quero perder meu casamento assim. Ainda mais agora, que fomos convidados a participar do encontro de casais. Eu quero tentar, mas estou perdendo as forças. Me ajude. Filha, você imaginou meu raciocínio e era exatamente esse. Uma vez que você respondeu, ele era ciumento, mas não tanto. Será que não é uma questão de fazer um tratamento? Tentar buscar nele, qual o registro que ele tem de casamento? Qual o registro que ele tem de fidelidade ou infidelidade? Às vezes, isso vem de exemplos que ele viu. De pessoas traindo pessoas. E de repente, ele não percebe que esse ciúme está crescendo, porque ele tem uma referência negativa no passado. É uma doença. Ciúme é uma doença. Num primeiro momento, ciúme pode ser um cuidado. Ciúme pode ser um cuidado, um zelo. Mas a partir do momento que vai asfixiando o outro, é uma patologia. E como toda patologia, precisa de tratamento. Cinco meses, filha. Meu Jesus, não quer perder o casamento? Os dois, para um tratamento. Os dois, você e ele. Saber lidar com o outro, sem tomar posse. E da tua parte, como ajudá-lo a ter confiança? Não se trata em falar, em agir. É doença. E precisa ser tratado. Quem que eu procuro? Qual profissional? Psicólogo. A outra parte, fico mais contente de saber que vocês vão participar de um curso de casais. Ótimo. Mas a parte doentia, precisa ser tratada. Senão o casamento não vai para frente. Veja sobre a obra. Você até pode procurar a verdade em outros canais de televisão. Mas só aqui, na TV Evangelizar, você assiste Histórias Reais. Deus realmente restaurou a minha família. Solidariedade. Você está vendo aqui, é resultado da solidariedade. E momentos únicos que transmitem paz e alegria. Acredite nessa chuva de bênçãos que está caindo do céu. São esses sentimentos que queremos levar para a sua casa todos os dias. A verdade é a nossa realidade. Nos ajude a manter a programação da TV 24 horas no ar. Torne-se um associado. Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Ou acesse o site. E vamos juntos para a novena, Santa Teresinha do Menino Jesus, na presença de Jesus, na Palavra de Deus. Vamos lá? Música Queridos filhos e filhas, na presença de Jesus, que bom abrir a segunda-feira e poder dizer, Jesus e Eucarístico, eu te consagro toda essa semana. Jesus e Eucarístico, caminhe perto de mim. Vem comigo, Senhor. Vamos juntos rezar. Rezar e agradecer. Agradecer pelos que são associados fiéis. Rezar para que mais pessoas sintam o ardor missionário e se tornem colaboradores. É, porque a resposta ao ardor missionário é também tornar-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Muito obrigado, Luana Débora Álvares, de Divinópolis, Minas Gerais. Geralda Dantas de Sousa, de Piancó, Paraíba. Faça o seu ardor missionário se transformar em obra de evangelização. Rezemos. Ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita, eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim e para meus familiares. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a Vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a Vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da Vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Escute esse testemunho de fé. Aqui é José Maria, falo de Divinópolis, o meu testemunho é que meu filho, da novena de Santa Terezinha, ele alcançou a grande graça, que é o emprego que ele tanto precisava. Há mais de um ano desempregado. E essa graça veio. Eu agradeço. O meu filho chama Guilherme. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santa Terezinha. Meu abraço, José Maria de Divinópolis. Deus seja louvado pelo emprego que você conseguiu. Seu filho conseguiu, né? Santa Terezinha continua a interceder. Ainda mais nessa crise, tantas pessoas precisando de emprego. Bíblia aberta. Cartilha de oração. É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasta. E o Salmo é o 95. Salmo 95. Esse é chamado o invitatório. Nós rezamos quase todas as manhãs. Eu digo quase todas, porque há uma possível mudança, mas praticamente a gente reza o mesmo. Vim de exultemos no Senhor. Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Entremos com louvores em sua presença. Aclamemos com instrumentos. Porque o Senhor é um Deus grande e soberano. É soberano sobre todos os deuses. Ele tem nas mãos as profundezas da terra. O cume das montanhas a ele pertence. Ele é o mar, pois foi ele quem o fez. E a terra firme, suas mãos a modelaram. Entrai, prostrai-vos, inclinai-vos. Bendizendo o Senhor Deus que nos fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma sugestão. Esse é um Salmo para se rezar de manhã, tá? Às vezes você não sabe o que rezar. Falta inspiração. Pega o 95. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Aos seus louvores entregamos sua presença. Aclamemos com instrumentos. Deus é grande. Olha cada afirmação linda. É soberano sobre todos os deuses. Pai, então existe outro deus? Não, gente. Deuses, letra minúscula. Outros deuses falsos. Ele é o único. Ele tem nas mãos as profundezas da terra. O cume das montanhas. Dele é o mar. Foi Ele quem o fez. E a terra é Dele. Porque foi Ele que a modelou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. Santa Teresinha do Menino Jesus. A vós recorremos e pedimos. Auxiliai-nos, Santa Teresinha, nessa causa que tanto necessitamos. Coloca a sua causa. Seu pedido não desista, não. Insista. Perseverante. Se não chegou, sua hora vai chegar. Lembrai-vos, Santa Teresinha, que prometeste passar o vosso céu, derramando uma chuva de graça sobre a terra. Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor. E não descanse até nos ver no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Começo de semana é a benção de Deus para nos guiar. Ó Deus, mandai abundantemente o Teu Espírito Santo, dando discernimento. Abençoando a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Que o Teu Espírito esteja sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.